Se liga e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece, se liga e desaparece Alô meu amigo mozão e minha amiga Corrinha, lá do Forrosa Zimbá Não está mais dando certo, espero que me entenda Será que eu fui claro? Não, lá, o nosso amor é lenda Eu sou, mas eu sem você vou viver Cai na real, quem perdeu foi você Não vou me arrepender e nem voltar pra você Se não consegue entender, se liga e vê se me esquece Não vou te dar atenção, tô nem aí pra razão Não vou dar explicação, se liga e desaparece Se liga e desaparece, se liga e desaparece Se liga e desaparece, se liga e desaparece Alô Karatika, tô chegando aí Alô, esse é o meu, é o seu, é o nosso, forró do Forrosa Zimbá Não está mais dando certo, espero que me entenda Será que eu fui claro? Não, lá, o nosso amor é lenda Eu sou, mas eu sem você vou viver Cai na real, quem perdeu foi você Não vou me arrepender e nem voltar pra você Se não consegue entender, se liga e vê se me esquece Não vou te dar atenção, tô nem aí pra razão Não vou dar explicação, se liga e desaparece Se liga e desaparece Se liga e desaparece Se liga e desaparece Quando fiz 18 anos comecei a namorar Estava cego só pensava em te amar Antes de dormir eu ligava pra você Conversava tantas horas até adoecer Assim que eu acordava lhe enviava uma mensagem Dizendo meu amor eu te amo de verdade Por volta de um ano foi sempre assim Eu grudado em você e você grudadinho em mim Forró do paizão falando de amor só que não Daí a casa caiu o meu namoro acabou Quando a amiga dela me dedurou Aquela recalcada infeliz e mal amada Tirou a foto minha com amiga na balada A minha namorada não me perdoou Depois de 5 anos acabou nosso amor Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Porque ser raparigueiro Tá no meu DNA Ser solteiro é que é vantagem Durmo na putaria, acordo na sacanagem Ser solteiro é que é vantagem Durmo na putaria, acordo na sacanagem Ser solteiro é que é vantagem Durmo na putaria, acordo na sacanagem Ser solteiro é que é vantagem Durmo na putaria, acordo na sacanagem Alô Arnaldo Promoções, farra de boizinho Tamo junto meu parceiro Quando fui 18 anos comecei a namorar Estava cego, só pensava em te amar Antes de dormir Eu ligava pra você Conversava tantas horas Até adormecer Assim que eu acordava Aliviava uma mensagem Dizendo meu amor Eu te amo de verdade Por volta de um ano Foi sempre assim Eu grudado em você E você gruda de mim Assim que eu acordava Aliviava uma mensagem Dizendo meu amor Eu te amo de verdade Por volta de um ano Foi sempre assim Eu grudado em você E você grudadinha em mim Daí a casa caiu O meu namoro acabou Quando a amiga dela Me devorou Aquela recalcada Infeliz e mal amada Tirou a foto minha Com a amiga na balada A minha namorada Não me perdoou Depois de cinco anos Acabou o nosso amor Agora eu tô solteiro E ninguém vai me segurar Porque ser raparigueiro Tá no meu DNA Ser solteiro é que é vantagem Durmo na putaria Acordo na sacanagem Durmo na putaria Acordo na sacanagem É rubi o sertane Forró do paizão Copia o seu doidinho Iiiiihuuu Iiiihuuu